Seguimos então com a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 21. Rogativa e socorro. Enquanto retornávamos ao posto central, porque me bailassem na mente várias interrogações, indaguei ao paciente instrutor. O espírito Manuel Trindade vinculou-se apenas à dama que sugeriu o rapto da criança, no caso a nossa Noemi? Não, meu amigo, elucidou-me. Desencarnando em circunstância violenta, conforme vimos, passada a fase de mais rude perturbação, tomou conhecimento de toda a trama, inclusive da morte da filhinha, que não encontrava. Temperamento forte, razão porque escolheu o partido absolutista, dado a atitudes extravagantes, extremistas, já mantinha rancor contra a viúva, ainda quando reencarnado. Depois de tentar o desforço contra os cinco adversários que lhe invadiram o lar, mascarados sob as sombras da noite, quando se defendera com alguns outros amigos que lhe guardavam a família, por temer represálias dos inimigos locais, vindo a perecer. Inteirou-se de toda a conspiração, incluindo-a nos seus planos de vingança. Quando a nossa irmã desencarnou, não foi alcançada por ele, senão pela esposa traída, a quem estimulara o marido matar, sofrendo por longos anos. O irmão Arthur, que lhe vem acompanhando o desenvolvimento como pai vigilante, em muitas oportunidades, rogou recebê-la na carne e o conseguiu, prometendo amparo também à assassinada, que aceitou na condição de esposa e mãe de Noemi, a fim de que o amor maternal vencesse o ódio passado. O demais já sabemos. Os antigos delinquentes não suportaram a prova e inverteu-se o quadro, que o tempo corrigirá com acerto. Tudo é perfeito na criação. Todo equilíbrio resulta em uma ação, que logo será refeita, preservando a ordem, a harmonia, que predomina em tudo. Quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se um cooperador do departamento de comunicação, informando que o setor de registros de orações captara um pedido de emergência, partindo de uma jovem que estava encurralada em local ermo, próximo a um grupo de atormentados sexuais, ameaçando-a. Localizando mentalmente onde ocorria a agressão, a ser culminada, partimos, Arthur e nós, acompanhando de Dr. Bezerra, que logo inteirou-se do que estava a suceder, passando a sua ação urgente. Concentrou o pensamento no Cristo, dirigiu-se a onda mental em alta carga vibratória sobre os agressores, que tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa dos outros violentadores. E desagregou-lhe a enérgica vontade bem controlada. A jovem debatia-se sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não obstante o pensamento suplicante, firme, apoio e justa do alto, em cujo amparo se colocara nobre entidade que assessorava, dando-lhe forças. Sob a imantação mental, que o escolheu de surpresa, os agressores afrouxaram os membros, sem poder conter a vítima, que se levantou do solo onde for arrojada, com as vestes rotas, chorando copiosamente. Os outros dois, sem entenderem o que aconteceu, voltaram à carga. Neste momento, porque visse, à distância regular, em rua próxima a um veículo policial, o benfeitor recorreu à sua ação prática própria para a circunstância, sintonizou-o com o motorista do carro da rádio-patrulha, naquele tempo chamava rádio-patrulha, o carro da polícia, e chamou-o mentalmente com vigor. Subitamente, a sirene aberta anunciou a passagem do veículo, fazendo com que os malfeitores desandassem a correr, quando os faróis do carro colheram-nos, iniciando-se a perseguição, que culminou na detenção de todos que foram recolhidos. A jovem foi socorrida prontamente, e porque não apresentasse lesões, e se negasse a formular queixa, demonstrando muito nervosismo, foi levada a um posto de saúde, onde recebeu medicação específica, e depois conduzida ao lar. Chamou-me a atenção o comentário do motorista com os colegas, quando conduziram os desordeiros à detenção. Nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo, vigorosa, venha aqui e obedeci prontamente. Os colegas chincanaram, ou seja, riram dele. Não me venha com essa de ouvir vozes, porquanto o único espírito que você conhece bem é o que vem do suco da cana, ou seja, a cachaça. E sorriram todos. A moça continuou sob assistência bem-fazeja do amigo espiritual, até quando foi levada ao lar, sob o amparo do seu gentil protetor, do mais além, que estava a acompanhando. Quando ela se encontrava no atendimento, os policiais instaram que fosse apresentada queixa, a fim de reter os malfeitores no cárcere por mais tempo. A vítima, porém, recomponde-se, explicou que foram um grande susto, e convenceu-os, inspirada, que tudo estava bem, agradecendo sinceramente como vida. Os policiais foram levar os prisioneiros ao cárcere, para que completassem o carnaval em recolhimento, impedindo-os de causar danos a outras vítimas indefesas. No trâmite do atendimento médico da moça, o seu acompanhante espiritual revelou-nos que ela retornava da visita a uma enferma, a quem for atender com palavra amiga, confortando-a com sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária, que ele recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo-a doente, muito embora os perigos a que se exporia, por estar desacompanhada, orou-o e foi em seu auxílio. Levou-lhe o concurso de emergência e alguns medicamentos oportunos. Atendendo-a, demorou-se além do previsto. No entanto, espiritista convicta, buscou inspiração na prece e retornou ao lar, quando foi defrontada pelos rapazes, logo embriagados. Ante a narrativa espontânea, não pude soptar a indagação que me veio à mente. Não estava a moça em tarefa relevante da caridade, envolvida pela força da oração? Como explica a agressão de que for objeto quase redundando em prejuízo irreversível, que além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? Foi o benfeitor quem me respondeu gentil. A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. No caso em tela, a irmãzinha afeiçoada ao bem e a fervorada a oração, recebeu a resposta ao seu apelo, de forma positiva. Liberou-se dos perturbadores da ordem, graças à rápida aflição experimentada. Anulou grandes, porvindou dos sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muitos desabores daqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Sinceramente, consciente da necessidade de depuração ante a luz do conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação no trabalho edificante, grangeando méritos para ter mudado os fatores kármicos da atual existência. Ou seja, ela tinha que passar por alguma coisa, mas, por conta do comportamento dessa vida, ela foi poupada da pior consequência. Sofreu o problema com menores consequências. Continuando, pelo teor mental e alta dose de sincera unção da prece, os sensores de seleção de rogativas registraram o seu apelo que mereceu o atendimento e porque, de conduta reta, faz jus à assistência do protetor espiritual que a atendeu até a nossa chegada. Sintetizando, num momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra no futuro. Observe, o amigo, que nem todos que são surpreendidos em circunstância desse teor, conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. O amor anula os erros e pecados, preparando o ser para, testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. E ela, convenhamos, triunfou, não complicando a situação dos invigilantes que não estão em pleno uso da razão. Ficarão impedidos até amanhã, quando, recuperando a sobriedade, sem prejuízos maiores, voltarão ao trabalho, sob circunstância da lição que receberam, acatelando-se de futuro da prática de novas e semelhantes atitudes. Eram muito lógicos os argumentos apresentados. Fosse diferente, a oração se transformaria em técnica negocista com a divindade e não, conforme é, um recurso de intercâmbio inspirativo e providencial com as fontes inexauríveis do bem. O ser humano sempre depende do resultado dos seus empreendimentos, mesmo quando soube a inspiração das forças negativas que tentam levá-lo à queda ou dos emissários do bem que o propelem para a conquista da evolução. Em verdade, nenhuma rogativa honesta dirigida ao Senhor fica sem resposta do socorro imediato, que sá não chegue na forma que se pretende, mas conforme é de melhor para o necessitado, o que expressa o grau da sabedoria que responde. É isso, é importante o que foi dito aqui. A gente ora para se libertar de determinado problema, mas se esse problema vem para a nossa melhoria, se esse problema vem para corrigir alguma coisa, a gente precisa viver esse problema. Certo? Então, a gente ora para que supere, para que a gente tenha lucidez e entendimento de passar com dignidade pelo problema, seja ele qual for. Certo? Que isso fique bem claro. Continuando. Fosse de forma diversa e o caos se estabeleceria, desde que ainda na infância espiritual, as criaturas não sabemos pedir, solicitando, não raro, o que nos é bom num momento que deixa de ter qualquer valor ou às vezes transformando-se em desagregado logo depois. em desagrado logo depois. Felizes os que pedem ajuda sem orientar o tipo e forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente numa confiante entrega total de amor e de fé. É, o nosso problema é que a gente descreve qual é a solicitação que a gente pede. Não é verdade? A gente deve pedir força e lucidez ajuda a superar e que os espíritos superiores nos vejam como é a melhor forma de superar, se é livrando do problema ou nos dando força para superar, vivendo-o com dignidade. Já nos dispunhamos a retornar quando o benfeitor for reconhecido por simpática senhora desencarnada que lhe rogou auxílio para a filha que acabava de chegar após desmaiar em plena rua. Não era a primeira vez que tombava vitimada por síncope de tal porte. Atendida por consciente profissional de plantão, recebeu uma injeção de específico neuroléptico, ficando sob observação do médico. Doutor Bezerra examinou-a atentamente e esclareceu. Trata-se do pequeno mal, uma forma mais suave de epilepsia. Ela é portadora de disritmia cerebral e necessita de tratamento especializado sob cuidados neurológicos quanto a atendimento espiritual. A mãezinha não ocultou a aflição que lhe estampava na face. Tranquilize-se, minha irmã, confortou-a. Benevolente, o pai jamais o desampara. Tocou nas têmporas do médico atento que lhe registrou a vibração agradável. Aquele homem de formação ética relevante prontificou-se para o atendimento naqueles dias quando a maioria por muitas vezes prefere não o fazer. Desinteressado das grandes atrações, era um missionário anônimo na arte de curar, portanto, portador de excelentes credenciais em nosso campo de ação. Enquanto registrava o pensamento do doutor Bezerra de Menezes, aclarou o diagnóstico sem maiores preâmbulos. Ergueu-se, procurou saber quem acompanhava a paciente, identificou-lhe o noivo que apresentou o apreensivo. Recomendo que a levasse para casa, evitando novas emoções, a fim de que ela repousasse e sugeriu que fosse submetida a exames eletroencefalográficos para posterior tratamento especializado que a recuperaria depois de algum tempo, sugerindo também não sou adepto a religião nenhuma, no entanto, tenho clientes com o mesmo problema que obtiveram excelentes resultados participando de sessões espíritas. Não sei o que o senhor e ela acharão disso. Todavia, seria de bom ouvir levá-la a um centro espírita bem organizado que usar de boa quantidade por aí. E concluiu, daqui a 30 ou 40 minutos ela poderá retornar à casa. A mãezinha agradeceu a interferência providencial do mentor e foi para o lado da filha adormecida. Doutor Bezerra exteriorizou um semblante jubiloso referindo-se. É melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo servindo-o do que com aqueles que dizem se dizem religiosos não amando o próximo e explorando-o. É muito bem verdade porque Jesus disse ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou tenha essa ou aquela religião. O que importa é amar o próximo é fazer aos outros aquilo que queremos que façam a nós mesmos. Não é verdade? A religião é invenção humana não é? Jesus não tinha religião. Ele servia a todos nas margens dos rios nos campos não é verdade? Nas casas humildes amando a todos. Ficamos por aqui e aguardo vocês com muito carinho no capítulo seguinte. Abraços!